BBBs, né? Bilionários, brancos, burros. Como assim? Entra aqui nesse copo Stanley, vamos no fundo do mar. Filosofia. Ah, e tudo bem, você queria ofender teus pais. Aí eu já entendi. Ah, eu já entendi que acho que é um pouco demais. Você sabe que não tem filosofia o curso, né? É ali, a gente combinou que tem. A gente falou assim, vamos falar que tem. Porque algumas pessoas precisam fazer alguma coisa. Tem uma dúvida muito grande que eu preciso tirar com vocês. Eu quero saber se a gente pode ou não pode fazer algumas piadas, tá? Teve um negócio do submarino. Acho que estamos num cenário bom pra falar disso. Acho que eu quero. E aí, tem muita dúvida. Tem muita dúvida, porque nós estamos rindo da situação, né? É uma situação que nós estamos, não podemos dizer que nós estamos. Quantas pessoas pegam qual limite do humor? Não tem. Não tem. Aconteceu a tragédia, o brasileiro já tem apenas aqui no Brasil. Aconteceu a tragédia no colégio, as crianças de oito anos, já tem as piadas todas. Lembra uma tragédia da sua infância, você vai lembrar as piadas. Vinha anotada no caderno. Hoje deve ser num grupo de WhatsApp. Piadas maldosas das salas 101, sei lá. Então, eu, 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 sabe por quê? Eu, quando eu faço comédia, isso sou eu, não é? Meus colegas fazem o que eles quiserem da vida deles, tem nada a ver com isso. Mas assim, eu, como comediante, eu, eu acho que eu tenho capacidade, trabalhei pra ter capacidade de fazer piadas, né? Então, me apresento um assunto, eu vou tentar fazer piadas com aquele assunto. Esse assunto não faz mais, eu falo, beleza, tem outros. Entendeu? Isso é importante a gente saber isso aí. Quando as pessoas falam assim, tem muita gente que fala assim, Ai, mas era tão engraçado ontem fazer piada, antigamente, fazer piada de bichinha, por que que agora não pode? Era engraçado, agora não é mais. E eu falo, é que não era engraçado. Eu era a bichinha, né? Eu era a bichinha. Aí eu tinha 12 anos. Aí eles falavam, mas as bichinhas riam também. Sim, eu ria assim, ó. Ai, que engraçado. Eu ria pra não apanhar. Eu ria pra estar incluído. Quem tava fazendo as piadas de bichinha? Os brancos, héteros, cisgêneros, broxa. Geralmente rica. Pô. E também, ha, 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 ha. Então, era engraçado. Mas tudo bem. Aí eu escolhi uma coisa assim. Aí eu falei assim, beleza. Podendo escolher, eu vou fazer piada com os opressores. Entendeu? Quem é rico, tá pagando dinheiro, quem foi eleito, sabe? Quem é poderoso, quem é bonito também, mas é mais por ódio. Ih, meu. E as pessoas falam assim, mas Bruno, você está bonita agora Eu falo, eu tenho 42 Não, mas aconteceu alguma coisa, foi passando o tempo, foi ficando bonito Eu disse, sim, foram acostumando com a minha cara Foi isso que aconteceu E aí eu tento não fazer piada com os oprimidos Aí quem morreu? Cinco bilionários E aí, opressor ou oprimido? Porque nesse momento não tem quem esteja mais oprimido que essas pessoas Estão bastante oprimidos Entendeu? Vocês entendem a minha dúvida? Cinco pessoas morreram Cinco bilionários morreram Você não pensa na família deles? Eu falo, eu penso, e eles devem estar assim Uhul! Estou muito triste Eles devem estar, eu penso na família deles Eles devem estar muito felizes nesse momento E um foi o dono Que não queria Não queria, sei lá, pôr um barbante no negócio Que eu não quis economizar Como é que você... Mas, gente, eu acho que quem morreu Para mim foi cinco BBBs, né? Bilionários brancos, burros Não, eu já tinha feito umas viagens Mas você não viu o que que é? Como assim? Entra aqui nesse copo em Stanley Vamos no fundo do mar Com controle de videogame Porque assim, eu imaginei assim Não, fosse assim Não, uma expedição Titanic Neste grande submarino Onde você pode jantar comidas de primeira paz Ah, você entendi Ah, você é tipo de Titanic Era um cop Stanley com a janela desse tamanho Não tinha banheiro Já se pararam para começar nessa parte Essa parte foi um pouco pesada, né? E aí, eu só quero saber Podemos fazer piadas disso Ou não podemos fazer piadas disso? Eu também já tinha feito Muito obrigado! Morreu o cara do Grupo Wagner Que ameaçou o Putin De repente a começar a Terceira Guerra Mundial Fui ver a notícia A Grupo Wagner E eu assim Mas eles pararam de fazer pagode? Grupo Wagner Porque na Rússia é um grupo de pagode Tipo o Ricardo Eletro Foi resolver Trazer os móveis de volta O Grupo Wagner De ofertas incríveis para você A coisa está russa? Então joga uma bomba lá Caramba Não, a notícia é séria O mercenário Os mercenários O Putin contratou para matar os outros Resolviam matar ele Porque não foi pago Ele queria matar as pessoas Para não pagar E aí, eles foram lá tirar os móveis Na Rússia E antes da pergunta mais séria Que eu tenho para fazer para vocês Também estou muito chocado Com uma grande reviravolta No caso Herança do Gugu Não sei se vocês estão acompanhando Sensacional Sensacional Mas é muito bom Porque apareceu Um Um filho Um cara falando Não, eu sou filho do Gugu Eu quero uma parte da herança Do Gugu E eu pensando assim Mas gente, como é que é? É só comprar um produto do Gugu E se inscrever? O que é que você fala? Eu sou filho do Gugu Eu acho Porque Não é Não é Não é A gente sabe quem são os filhos do Gugu É o Tony Boy E o Pinti Amarelinho Não é? Aí fui ver a Cara, foi dar entrevista Fui ver a foto Eu falei Mas ele é mais velho que o Gugu Não pode ser filho do Gugu Como que é filho do Gugu? Não Porque a minha mãe disse Que eu sou filho do Gugu Que ela teve um caso com ele Então Ô amigo Deixa eu falar uma coisa pra você Que até a mulher dele Tá demorando pra aceitar Mas é o seguinte Vou te contar um negócio Ele tem três filhos Tem? Tem São dele Mas assim Como é que eu te explico? Não É Ele Como é que eu Sabe a prova da mão no bicho? Tipo Foi tipo aquilo Num laboratório Entendeu? Foi tipo uma gincana do Gugu Que ele teve filho Entendeu? Ele não foi pra banheira Do Gugu Ter filho Foi uma inseminação artificial Então assim Eu não sei como dizer pra você Mas não Eu não tenho essa hipótese Acho que a família Eu vi uma notícia falando assim A família está preocupada Se ele pode ser filho do Gugu E eu Acho que não Não Acho que a família Tá bem de boa Tá bem tranquila Eu não acho que é filho do Gugu Não O moço que era namorado dele Não estava conseguindo provar Que era namorado Falou Ah eu vou ter que soltar Uns vídeos íntimos do Gugu E eu Dentro de mim Eu fiquei muito na dúvida Se eu queria mesmo Fiquei Não ia ser legal Mas meu tempo Como é que é Na hora toca Fiquei tentado O Gugu Coitado do Gugu Que Deus o tenha Foi pobre Gugu Era só falar Sou bicha Era só isso Era só isso Era só isso Isso aqui Que não falou Gente Ela resolvia tão mais Não Agora o sorveteiro Tem que ir lá Ficar provando Que o Gugu Chupava um sorveteiro Quem não é de São Paulo Quem é de fora Deixa eu ver A maioria Não tem ninguém de São Paulo Hoje Quem é de São Paulo Vocês estão com medo De vir no show Só o pessoal lá de trás São do mesmo lugar Não De onde vocês são Interlagos Osasco Aracaju Maranhão Aracaju Tudo perto de Osasco Tudo pra lá Você de Aracaju Tá passeando Trabalhando 5 anos Mas tem uma voz de gringo Não tem? Moro 5 anos Sou de Aracaju É Você é lourinho Te confundam com gringo Às vezes Acham que você é de onde? Não Ele já tem um alemão E não veio falar Que ninguém é alemão O que ele queria? Não sei Ele chegou falando Na porta de um quartel Estranhíssimo Coisa louca Começou a cantar Pra um pneu Não entendi O que ele queria Era um alemão Era um alemão Esquisitíssimo Falando alguma coisa Em alemão Fazendo assim Cantando pro pneu Na porta de um quartel Tinha o cabelo branco? Tinha Não era um alemão Era Cassia Kiss Ela tava resmungando mesmo Era assim Coisa sem sentido Parece alemão Mas eram só coisas sem sentido E você faz o que? Você veio pra São Paulo Pra? Fazer faculdade Fazer faculdade de? Direito Direito E em Aracaju Você trabalhava ou não? Não Essa frase eu comecei Você sabia onde ia terminar? Terminei super mal Não tinha sentido nenhum Você é do Maranhão Esse moço também é do Maranhão Não Não é o Tocatulho no caminho? Ele tá com você? Tá De onde você é? Da Penha No caminho do Maranhão É bem perto E aí você Trabalha com o que? Trabalha com publicidade Publicidade E aí agora Tá em agência Tá em Tá vendo o que eu perguntei? Olha Empresa de Jamais Você não se formou em publicidade Pra trabalhar numa empresa de investimento Não A gente sabe Por que a gente se formou em publicidade Por dois motivos Um pra ganhar os pais Todo mundo que tá em publicidade Queria outra coisa, né? Publicidade É aquela cadeira É aquele curso Que você negocia Entendeu? Tu cria uma coisa bem doida Tu fica apelado em artes cênicas Sei lá Aí eles queriam o que? Um direito à medicina Aí a gente concorda em publicidade Não é verdade? Eu estou mentindo? Não Teus pais queriam Quem queria direito? Você? Teus pais? Todo mundo? Então O direito também é uma negociação Peraí Calma Peraí Só um instantinho Essa história ficou muito interessante Eu tava falando assim Geralmente a negociação é assim O que você quer fazer? Sei lá Artes plásticas E nada contra artes plásticas Inclusive precisamos dar um destino Pra esse plástico todo aí do mundo Aí negociam do meio Que é assim Uma publicidade O que mais vocês acham Que é uma coisa meio negociação Uma administração Porque na ponta Tá o pai que quer direito à medicina Pra tu negociar direito à medicina Eles queriam te mandar o que? Pra NASA? Pra onde que eles queriam? Eu não sei O que a pessoa queria Nossa A gente tá em dúvida Se a gente quer que você vá pra NASA Ou desfilar com a Gisele Bynch Que são os top Como é que era a sua vida? Porque assim No terceiro ano Eu queria fazer Ou filosofia Ou fotografia Filosofia Ah, e tudo bem Se eu queria ofender Teus pais Aí eu já entendi Ah, eu já entendi Que acho que é um pouco demais Você sabe que não tem filosofia O curso, né? É aí A gente combinou que tem A gente falou assim Vamos falar que tem Porque algumas pessoas Precisam fazer alguma coisa Aí Vou falar que tem E aí A gente Lê uns livros Pouquíssima gente Lê livros Né? Sim, você é uma da Você viu que os outros Só riram, né? Só você falou Eu leio É isso Aí lê Entendeu? Aí estuda Fala uns nomes Espinoza Nem tem esses nomes Não tem A gente inventou Essas pessoas É Aí Filosofia Você cria filosofia Aí E eles queriam Aí eles falaram Ah, fode aí alguma coisa Dentro dos humanos Se você conseguir ganhar dinheiro Não muito foda Entendi Aí tu escolheu O mais difícil mesmo Agora eu vou Direito E aí Dentro do direito Você está estudando Você acha que você Nesse final de semana Mas ali você acha Que qual área Que é melhor pra você? Acho que direito digital E trabalho Direito digital Tu quer mexer no Instagram, né? Eu sou a de mim agora Trabalha com Instagram Trabalha com Instagram Eu vi pela maquiagem Tá ótima Tá ótima Tá boa Tá toda tipo Eu vi que você Mexe com Instagram Você entrou aqui falando Gente, você conheceu O clube do Minhoca Uau, tem cadeiras! Agora eu quero aproveitar O assunto e perguntar Pra você Qual curso você fez E por quê? Porque você quis Ou porque Alguém obrigou Teve negociação Alguém te ajudou A escolher E aí